As transferências da Andrade Gutierrez para a conta PED Corporation? Exatamente, eram as transferências da Zagop, basicamente, e tem três, tem nessa conta FAD, tem mais quatro outras transferências que estão nomeadas aí nesse papel, que eu não sei de quem são, não consigo identificar, de um banco BSI, mas que tem os remetentes, e eu apresentei, esses eu não sei de quem são. Nesses documentos que o senhor apresentou aqui no evento 726-10, tem alguns comprovantes de créditos na sua conta, PED Corporation, vindo da Zagop, Angola, tem aqui um 999 mil dólares, 876 mil dólares, 3 milhões e 762 mil dólares, 2 milhões e 753 mil dólares, eu vou mostrar aqui só para o senhor dar uma olhadinha. Deixa eu ver. São os documentos que nós adicionamos, que recebemos do banco, confirmando esses recebimentos dos bancos lá de Angola. Isso, esses valores pagos eram, então, comissões, propinas, dirigidas ao Pedro Barusco, Vinos Nandar e Gutierrez, isso? Sim, senhor, dentro do contrato da Zagop e Angola. O senhor ameaçou alguma vez o senhor Antônio Campelo para fazer esses pagamentos? Não, não, não. A minha relação, inclusive, com o Antônio Pedro, era a relação de respeito profissional e amizade, inclusive. E a gente trocava ideia, eu entendia, tanto que os pagamentos não eram, seguindo o que o contrato dizia, tem pagamentos muito depois do previsto, eles tinham dificuldades, a gente entendia, conversava, apresentava essas situações ao Pedro Barusco, e nunca houve, nem da parte do Pedro, nem nossa ameaça. Havia um entendimento que a Andrade Gutierrez, como a companhia séria que era entendida, pagaria as suas dívidas. O senhor saberia me dizer por que as empresas pagavam esses valores? Ao senhor Pedro Barusco? Realmente, não sei. O senhor participou da fase de negociação desses valores? Jamais participei de nenhuma negociação. Eu recebia um pacote pronto, de que eu tinha que receber uns certos valores, e o que eu tinha que fazer era exatamente possibilitar que esses valores fossem recebidos. Se fossem eles, espécie, contrato aqui, ou contrato fora, e fazer esse dinheiro chegarem para Pedro Barusco. O senhor, quando o senhor, então, cuidava disso, os valores já estavam previamente definidos? Sempre. E o senhor sabe identificar de que obras, especificamente, essas comissões vinham? Não, não consigo, porque eram várias obras, havia um controle deles, do que eles deviam, mas como eles dividiam, se pagavam a parte, em espécie, pagavam a parte, e lá fora, através do contrato, não era eu que decidia. O senhor mencionou, em um depoimento complementar apresentado, embora isso não faça parte da denúncia, mas eu vou indagar por conta do contexto, uma outra conta do senhor, Mayana Trading. Sim, senhor. O senhor também utilizou essa conta para... Inicialmente, eu não imaginava que eu teria recebido, mas houve uma série de recebimentos de valores mais vultosos, que a dona Denise Cos me pediu, então, que passasse a recebê-los, não mais na Maranelli, mas isso já foi no Lombardi de... Passasse a receber na Mayana. O senhor mencionou também no seu depoimento aqui, esse complementar, que teriam depósitos na Conda Maranelli, oriundos da Globo Business e da Star Trading. Sim, senhor. Esses depósitos vindo dessas duas empresas, estavam vinculados a pagamentos de Andrade Gutierrez? O que aconteceu, havia, quando o Antônio Pedro estava saindo, ou já saindo, ou saído, estava naquela fase, havia ainda uma dívida grande. Dos contratos da Andrade Gutierrez com o sistema do Pedro. Então, ele, antes de sair, e na saída, eu não me lembro exatamente da cronologia, ele organizou que seriam pagos lá fora. E aí, de repente, acho que, até vendo as datas depois, recentemente, no mês de março, entraram valores bastante altos, 800, 700 mil, assim, em dois dias seguidos, na Maranelli, vindo dessas contas, Star e Global. E o banco, que já era, acho que na época de 2012, já estava começando a serem mais, digamos assim, rigorosos, vieram nos perguntar de quem eram essas contas. Eu, em função dos valores daquelas conversas, perguntei a Antônio Pedro, e ele averiguou, de alguma maneira, e me confirmou que eram parte dos pagamentos que estariam sendo feitos daquela dívida para compensar a dívida, e eram pagamentos por conta da Andrade Gutierrez. Então, dessa empresa, Star Trading, então? Tem uma, Star Trading, e outra, acho que, Global Business. O senhor tem conhecimento aqui, consta também no processo, no evento 1, anexo 175, alguns documentos, que são depósitos efetuados nas contas do... cunhados do senhor Paulo Roberto Costa, provenientes dessa mesma empresa, Star Trading International. O senhor tinha conhecimento? Nenhum. Eu nunca ouvi falar na Star Trading, nem na Globo. Não conheço, não sei que companhia são, sei que entraram esses recursos. O senhor Lucélio é o seu filho? Sim, senhor. Ele participava das atividades da Rio Marini? Não. O Lucélio entrou como sócio pelo fato de que eu precisava de ter um outro sócio. Inclusive, na realidade, eu até, por engano, mencionei que ele entrou porque teria saído o sócio alemão, mas, na realidade, o meu outro filho, John Goiz, que era o sócio quando os alemães saíram, foi estudar na Inglaterra. Então, eu fiquei... Ele era o único filho que tinha aqui. Então, ele entrou... Ele é um administrador, então, ele trabalhava na lavanderia. Ele ia lá... E uma coisa é o seguinte, eu sem querer valorizar, mas a Rio Marini era uma companhia que trabalhava, fazia contrato. Para ele, eu fazia sempre os contratos direitos. Era tudo certo. Então, ele não tinha ideia de nada. Ele só fazia para mim um trabalho burocrático que eu pedia a ele para... para quando, por acaso, se eu não tivesse, ele assinar alguma coisa. Então, por favor, mande essas notas fiscais. É o trabalho mais burocrático que ele fazia. Ele não tinha conhecimento, então, desses... Não, para eles, todos os meus contratos, todo o meu trabalho era o trabalho lícito que eu sempre fiz, que ele sempre viu, mas ele não tinha a mínima ideia, nem eu nunca comentei, porque eu nunca comentei com ninguém que esses trabalhos não eram lícitos. Por último, aqui, indo para o final só. Aquele documento que o senhor mencionou, que estaria no evento 726-out10, tem dois documentos aqui, um de 15 de 11 de 2011 e um de 11 de 2011 e um de 11 de 2011. Começa referente ao PED Corporation, Dear Sirs, I'm ready to ask. Vou lhe mostrar aqui. Esses são os documentos referentes àquele pagamento cash do 583, que o senhor me mostrou, 5.800.000 e tanto anterior, que foram documentos preparados pela Dona Denise Costa, essa é a letra dela, transferindo exatamente a minha conta FAD para o senhor Pedro Barusco. isso aqui, ela preparou todos os dados como ela fazia. E essa assinatura é do senhor? A assinatura é minha. Ela preparava e eu assinava. Porque eu é que tinha que assinar. Mas aí como é que ela fazia? Ela remetia? Isso aqui ela veio aqui no Brasil, ela vinha ao Brasil. Ah, vinha ao Brasil. Isso aqui ela estava no Brasil nesse dia. E transferiu não só o dinheiro que tinha em cash, mas também todos os valores que a outra carta dos investimentos que tinham na FAD, porque também o dinheiro para não ficar parado, ela fazia o gerenciamento de fazer investimentos ali em bondes. Então essa primeira carta aqui, a transferência Backspin, seria a transferência para o Pedro Barusco? Todas as duas são para o Pedro Barusco. Outra indagação que eu faço ao senhor, esses valores em espécie, como é que o senhor fazia o repasse aqui? Os daqui? Isso. Nós tínhamos vários recebimentos, porque não era só Andrade Gutiérrez, tinham outras companhias também. que pagavam também em espécie. Nós tínhamos através da Advalor, basicamente. Podia ser que ele até não fosse quem recebesse, mas a gente botava o dinheiro na Advalor. E lá eu fazia as compensações, pagando parte lá fora, parte, muita compensação foi feita em dinheiro em espécie aqui, através da Advalor para o Pedro. Mas como é que era a entrega do valor em espécie para o Pedro Barusco? Ele ia lá, ele mandava? Ele também me apresentou a Advalor. Advalor, o senhor Miguel, era alguém que ele já conhecia, me apresentou, e eu passei a ter uma conta lá para facilitar exatamente a manobra da transferência. Era só avisar, transfere tanto para o senhor, para o Pedro Barusco. Contrário do... Existe uma coisa, por exemplo, eu avisava para... Com ele, eu só dizia, transfere, sei lá, dois milhões, um milhão, ou o que fosse que a gente tinha feito nos nossos acordos. Uma outra coisa, excelência, é que eu nunca tratei desses assuntos no meu escritório. A gente discutia esses controles com o Pedro na minha casa, na maioria das vezes, ou na casa dele. Normalmente, talvez, em fim de semana, etc. Então, eu nunca tratei desses assuntos no meu escritório, nunca ninguém no meu escritório me viu discutindo esses assuntos com o Pedro. Então, esse assunto era feito dessa maneira. Então, chegavam os valores, se eu tinha que transferir para aqui no Brasil, eu falava com o Miguel para transferir o valor X para o Pedro, e ele transferia. Para a Denise, é a mesma coisa, eu dizia, transfere tanto para o amigo, para o Pedro. E ela é que fazia como, onde, quando. Inclusive, tem muitas transferências, eu dizia, transfere 800 mil reais, ou 800 mil dólares, Pedro. E ela dividia em 10 de 80, em vez de transferir 800. Então, por isso que tem uma extensão enorme de transferência. Apesar do senhor não participar dessas negociações dos valores, o senhor sabe se tinha algum parâmetro dessas comissionamentos do Pedro Baruso? Isso o Pedro me mencionava, algumas vezes era 0,5%, às vezes era 1%, variava. Qual foi o seu ganho dentro desse valor? Eu acho que foi uma média de 20%, porque era aquele, normalmente era dividido por 6, algumas vezes por 7. se o senhor vê, dá em torno de 20%. Bom dia, senhor. Bom dia. Apenas alguns esclarecimentos rapidamente. O senhor recebia valores em espécie também, oriundos da Andrade Gutierrez? Recebi, sim, senhor. Como é que era feita essa entrega ao senhor? Era feita através do Antônio Pedro, ou na minha casa, e teve uma única vez que eu me lembro que eu estava em São Paulo, ele pediu, e como até tínhamos comentado, eu tinha o avião, como o senhor sabe, o avião estava em manutenção em Bragança Paulista, e aí ele falou, então, por que você não aproveita e vai receber esse valor, que é um valor um pouco maior, recebe lá em São Paulo, e a gente vai junto para a Bragança Paulista e volta com esse dinheiro. Então, teve uma vez que foi em São Paulo, o resto foi entregue para ele, na minha residência. Ele pessoalmente levava o dinheiro? Sim, senhor. Ou era o intermediário ou algum entregador? Não, não, ele mesmo. E o senhor sabe dizer como que ele obtinha esse dinheiro em espécie? Não tenho ideia. Se era a gente troca de nota fiscal? Não, não sei. Ótimo. O senhor mencionou que o banco, acho que o Lombarudê pediu informações sobre a origem dos depósitos da Star Trading, é isso? Não, ele me pediu informação de onde é que vinham esses dinheiros. E aí que o senhor procurou o Antônio Pedro? Aí eu procurei ver em função do fato de que existia essa dívida ainda grande e tinha me sido informado por ele que eles estavam preparando um sistema para me pagar lá fora e pagar num tempo curto, porque já estava, era uma dívida que ele estava saindo e era antiga, eu liguei para ele e ele de alguma maneira obteve a informação e falou, não, essas aí são parte dos nossos pagamentos. E o senhor passou essa informação ao banco? Passei a informação ao banco. Como é que o senhor passou essa informação ao banco? Pôs telefone com ela, disse, olha, são pagamentos que estão vindos do Andrade Gutierrez. Foi feita alguma comunicação? Não, eu não falava nada por escrito com o banco. Isso foi para... Denise Coz. Essa informação era para Denise Coz também? Denise Coz. Foi ela que me pediu a informação. Nas conversas que o senhor tinha com o senhor Antônio Pedro Campelo, ele deixava claro que ele tinha autonomia para obter esses valores, fazer esses pagamentos, ou ele buscava alguma autorização interna? Olha, eu não acredito que ele tivesse autonomia para fazer isso. Ele era quem realmente se dedicava a resolver o problema. Eu entendia que ele era um profissional que não só resolviu os problemas operacionais da companhia, mas ele procurava resolver esse lado também para que tudo corresse bem. Mas não acredito que ele tivesse autonomia para ele ser quem estava liberando esse dinheiro. O senhor sabe com quem ele falava internamente, quem eram os superiores dele, com quem ele lidava? Eu sei quem era o imediato dele, era o Elton, mas eu não sei quem, eu não posso nem dizer que era o Elton que autorizava também, eu não sei quem era. O senhor disse que não falou diretamente com o Elton, quer dizer, o senhor disse que esteve com ele, mas não mencionou pagamento de... Não, a gente pode ter tido na conversa o fato de conversar com o Antônio Pedro sobre pagamentos, mas não entrar em detalhes. Tem um dos contratos aqui assinados com a Rio Marinho, o Dr. Juiz lhe mostrou que é assinado pelo Elton também. É assinado pelo Elton e pelo Antônio Pedro Campelo. O senhor sabe dizer se nessa oportunidade o contrato já foi entregue e assinado? O contrato já era uma entregue e assinado. E o senhor tinha conhecimento de que outras pessoas na Petrobras também recebiam valores nas outras diretorias, os casos do Paulo Roberto Costa? Eu nunca soube disso. Eu só trabalhava com o Pedro e, como eu já disse, eu fazia isso em paralelo à minha função de trabalhar com a Rio Marinho. A Rio Marinho trabalhava, tinha coisas para fazer. A Rio Marinho não era uma companhia de fachada, era uma companhia que trabalhava. Eu tinha vários trabalhos. Esses assuntos eu nunca resolvia. O Antônio Pedro passava até no meu escritório e às vezes a gente ia discutir, mas na minha sala particularmente discutimos ali, mas ninguém sabia. Os assuntos mais sérios, os recebimentos tudo eram na minha casa. Obrigado, senhor Mário. Obrigado, senhor. Passa a discussão? No caso, os defensores têm perguntas? Excelência, a defesa de Lucélio tem pergunta sim. É só para esclarecer com o senhor Mário, porque ele fez uma referência ao Lucélio e no parafraseado ficou um pouco complexo. Então, vou deixar bem objetiva a pergunta. As referências que o senhor fez no acordo firmado com o Ministério Público, todas as narrativas que o senhor apresentou, a história, o Lucélio tinha conhecimento disso? De jeito nenhum. O Lucélio não era um técnico. Os meus processos, ele não participava de nenhum projeto meu, nem de sonda, nem de nada. Ele era um administrador. O assunto dele era simplesmente cuidar da parte administrativa e o Lucélio trabalhava na lavanderia. Ele passava menos tempo na Rio Marino, ele passava pela Rio Marino. Sob a sua ótica, a atividade principal do Lucélio era na lavanderia? Sem dúvida nenhuma. Ele passava, eu vou dizer que até ele passava na Rio Marino. Ele, na realidade, e passava para me ajudar, porque eu precisava às vezes que ele me desse um apoio burocrático. E a gestão da Rio Marino era somente e exclusivamente promovida pelo senhor? Só por mim. Nada mais, doutor. Senhor Mário, bom dia. Bom dia. Gostaria de saber do senhor se os depoimentos que o senhor prestou logo que o senhor firmou o acordo de delação, o senhor tem eles como íntegros e como corretos e como verdadeiros? É, eu tenho eles como íntegros, como corretos, verdadeiros, tenho uma única observação, é que datas e outras informações ainda não tinha na minha mão. Eu tinha só informação geral, então datas, podem ter algumas discrepâncias, mas basicamente são todos íntegos. Eu poderia concluir, ou qualquer pessoa poderia concluir que o senhor não mentiu nesses depoimentos. Sim, senhor. Eu vou ler um trecho de um depoimento para o senhor, que o senhor acabou de confirmar se é verdadeiro, que o senhor disse nesse primeiro depoimento, no dia 28 de julho de 2015, afirma ter conversado com o Elton Negrão em reuniões de trabalho, não sendo tratado dos assuntos relacionados aos pagamentos ilícitos. Sim, senhor. É correto. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu disse hoje e repito, é que eu nunca discuti com o Elton Negrão nenhum detalhe de pagamento. Eu discuti, quando eu estive com o Antônio Pedro na presença dele, questões de quando pagamentos e tal, mas não especificamente, ele poderia estar presente, mas eu nunca tratei com ele, exatamente foi o que eu disse aqui, de pagamentos ilícitos com ele. É que o senhor foi mais genérico. A minha dúvida surgiu por causa disso, eu volto a lhe perguntar, que o senhor tratou de assuntos relacionados aos pagamentos, não foi de detalhes específicos, foi de assuntos relacionados. Não, de jeito nenhum. Nunca tratei nada de detalhe com ele. Fora a palavra do senhor, tem alguma prova que o senhor tratou disso com o Elton? Ou discutiu esses assuntos com o Elton, ou que o Elton Negrão tinha ciência disso? Não, eu estive lá, eu tive umas duas reuniões que tive presença, que o Elton estaria presente, mas, como eu repito, eu não discuti com o Elton nada do detalhe dos pagamentos. Esse encontro teria sido onde? As únicas vezes que eu encontrei com o Elton foram no escritório da Andrade. O Antônio Pedro teria presenciado isso? A minha reunião era com o Antônio Pedro. O senhor disse que no período desses contratos o senhor Antônio Pedro era subordinado ao Elton Negrão. O senhor conhecia a estrutura funcional da Andrade Gutierrez para fazer essa afirmação? Não, não. Talvez a palavra subordinada eu imagino que fosse, mas eu não posso garantir porque eu não conhecia a estrutura dela. O senhor não tem certeza dessa afirmação? Não, não tem. Ele trabalhava, eu sei que trabalhavam juntos, tinham até, digamos, certa, não sei se tinha paralelismo ou não, não sei quem era superior do outro, sei que eles trabalhavam no mesmo sistema. Meu contato, minha única pessoa com quem eu lidava, que eu tratava, que discutia, que trocava ideia, sobre até os projetos, sobre os pagamentos, era só Antônio Pedro Campelo. Perfeito. Nessas suas contas no exterior que serviram para trânsito desses valores, o senhor recebeu de quais empresas no exterior? de quais empresas? Sim. É uma enorme a lista, tem uma lista grande que eu não sei muitas nem identificar. Não, mas... Offshores. Sim, das construtoras. Da Andrade, eu fui capaz de identificar as das Agop, especificamente, as do contrato com a Andrade Gutierrez República Dominicana, e esses pagamentos através dessa STAI da Globo, que foi me dito que seriam por conta da Andrade Gutierrez. Sim. Mas quais outras construtoras, prestadoras de serviços à Petrobras, que também faziam pagamentos ao senhor? Era muito difícil saber, porque pagavam normalmente por offshore, e a gente não sabia exatamente quem era que estava pagando. O que a gente sabia, o nosso controle era o seguinte, eu recebia de Pedro informação que ele estava esperando um pagamento de X. Sim, mas quem é X? Qual é a empresa, por exemplo? Podia ser, por exemplo... Só para lhe explicar, senhor Amaro. A empresa Andrade Gutierrez não confirma, não admite, não tem informação de que essas offshores tenham qualquer relação com a empresa. Então nós achamos que pode ser pagamento de outras construtoras. Por isso que eu estou perguntando isso para o senhor. Quem me disse que seria, quem me confirmou que esses pagamentos seriam da parte, por conta da Andrade Gutierrez, foi o Antônio Pedro. Sim, eu sei. Eu não posso dizer para ti, mas quem me disse isso foi o Antônio Pedro. Mas o senhor pode responder a minha pergunta? Quais outras construtoras pagavam o senhor no exterior? Deixa eu me lembrar. Carioca. o consórcio CMMS. Deixa eu ver quem mais. Acho que o TC teve alguma coisa que eu não tenho certeza. não sei se a MPE pagou por fora ou não. Tem a lista aí eu não sei. O senhor fez essa informação ao Ministério Público? Relacionou todas essas empresas? Fizemos. por escrito? As que nós reconhecemos estão indicadas. As que nós não sabemos apenas demos os dados para que possam ser averiguados. O senhor Pedro Barusco tem esse controle de quais construtoras e processadores de serviços da Petrobras fizeram pagamentos nas suas contas no exterior? Ele tinha um controle muito bom e eu acompanhava ele. Esse papel mais ainda é um resultado daqueles controles que a gente tinha mas foram todos destruídos no início de 2014. E a gerente a senhora Denise Costa como ela perguntou para o senhor naquela oportunidade qual era a origem daqueles pagamentos? O senhor informava ela também a respeito da origem dos outros pagamentos quando eram utilizadas outras offshores outras construtoras esse pagamento tem origem na construtora X esse tem origem da construtora Y Não porque só esse pagamento eu perguntei ao Pedro esses que o senhor está falando da Estar e do Globo pela época pela cronologia porque era uma época que estavam a dívida que tinha para ser paga e como ele disse que tinha esse problema para resolver porque nessa época nenhuma das outras que me parecem estariam devendo para pagar naquela época então só por isso que eu perguntei a ele se poderia ser exatamente ele me confirmou que seria por conta dele agora as outras ela nem me perguntava ela recebia naquela época o banco recebendo e só informando recebi tanto e eu não perguntava nem de onde é que era como os números batiam com os números que ele estava esperando a gente fazia os acertos admitindo de onde é que era muito obrigado senhor Mário estou satisfeito outras perguntas um último esclarecimento essa reunião que o senhor mencionou que o senhor fez com o Antônio Campello e com o próprio Elton Negrão para esclarecer essa reunião não foi para discutir serviços da Rio Marini não era para discutir os repasses a reunião era com o Antônio Pedro para discutir os repasses nessas reuniões com o Antônio Pedro e no qual o Elton Negrão esteve presente exatamente repasses então repasses e a pergunta o propósito foram feitos pela defesa aqui essas depósitos que estão aqui nos documentos que o senhor juntou nos estratos bancários Zagopi Angola para Pet Corporation e depósitos de contas da própria Andrade Gutierrez para Maranelli Investments seria da empreiteira Andrade Gutierrez sim senhor porque essa foi me dito claramente nós assinamos o contrato com a Zagopi Angola que foi me dito que era uma companhia da Andrade Gutierrez então não poderia ser de outra empreiteira não essa não pode e depósitos da própria conta da Andrade Gutierrez na conta da Maranelli poderiam ser de outra empreiteira se Andrade Gutierrez manda como Andrade Gutierrez para pagar por outra companhia eu não posso dizer mas vem do pagamento vem da Andrade Gutierrez e o contrato é com Andrade Gutierrez o senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda no final? eu? sim não eu procurei dizer toda a verdade dentro do conhecimento que eu tinha e do que eu passei a ter com as informações recebidas para entrar nos detalhes conforme eu tinha prometido na minha colaboração eu declaro encerrado depoimento do senhor Mário Federico de Mendonça agora que eu tenho